E aí, o que é melhor? Ter uma loja online, um espaço físico ou trabalhar com uma estrutura ou uma loja virtual online? E aí, quais são os prós e os contras? Foi isso que me pediram e me perguntaram lá no Instagram, arroba luara.luv Então corre lá pra você também dar sugestões de vídeos aqui pro canal e hoje eu vim falar sobre isso, tá gente? Então vamos lá, esse vídeo vai ser bem rápido e bem curto porque eu tenho um posicionamento muito certeiro sobre isso daqui que eu vou falar pra vocês. Gente, em primeiro lugar é muito importante que vocês entendam uma coisa, um negócio não exclui o outro. Então, por exemplo, você ter uma loja virtual, você ter uma estrutura na internet não exclui você poder também ter um espaço físico ou uma loja física. Na verdade, uma coisa ajuda ainda mais a outra, elas se complementam, elas se completam. Assim como você ter uma loja física também não exclui a necessidade de você ter uma estrutura no digital. E eu vou explicar por quê. O comportamento do seu consumidor, das pessoas que compram de você, seja produto ou serviço, é um comportamento que mudou. As pessoas hoje, elas estão cada vez mais buscando lojas virtuais pra comprar, elas estão cada vez mais buscando o Instagram do negócio pra ver como que funcionam as coisas. Salvo em cidades que são muito pequenas, que as pessoas ainda não pegaram essa cultura. Mas é questão de tempo, tá, gente? Inclusive, vocês podem reparar, quem mora em cidade pequena pode reparar isso aqui que eu vou falar. Quando o negócio começa a estourar nas cidades maiores, nas cidades mais desenvolvidas, em algum momento, mesmo que tardio, vai chegar na cidade pequena. Você já viu isso acontecer várias vezes. Eu vou dar aqui um exemplo, cartão de crédito. Cartão de crédito era uma coisa que só quem usava era o pessoal que morava na capital. Só quem usava era quem morava em grandes centros, em cidades grandes. Hoje em dia, cidades pequenas já estão aí com bastante uso do cartão de crédito. Muita gente já tá fazendo uso do cartão de crédito. Muitas lojas já estão recusando o crediário, né, que era o extinto crediário. Apesar que em cidades muito pequenas, ainda assim existe essa coisa do crediário. Mas isso é questão de tempo, tá? Isso vai acabar. E a mesma coisa vale pra questão do comportamento do consumidor no digital. É uma questão de tempo. Vai chegar nas cidades pequenas também. É uma questão de tempo, de cultura e de geração. E é assim que o comportamento do consumidor, ele vai modificando. Ele vai se transformando. Por isso que é importante a gente estar sempre antenado. Mas, voltando aqui ao nosso foco principal, ao nosso assunto principal, uma coisa não excluir a outra, muito pelo contrário, só complementa. Por quê? Como o comportamento do consumidor está mudando e o consumidor tá cada vez mais conectado, é muito importante que mesmo você tendo uma loja física, mesmo você tendo um espaço físico, você também tenha um espaço online, tá? Isso é fundamental. O que que acontece? Quando alguém fica sabendo da sua loja, quando alguém fica sabendo, Ah, olha, tem uma loja ali na rua tal, no número tal. As pessoas, elas vão primeiro no Instagram da loja pra ver quais são as peças, pra dar uma adiantada no movimento e ver se aquela loja vai ter a ver com elas. Então, por exemplo, Ah, tem a loja tal que vende maquiagem. Eu vou dar aquela fuçada ali no Instagram pra ver. Olha, tem um profissional tal que ela é meio designer, ela trabalha com unhas. Deixa eu ver aqui como é que é o trabalho dela. Eu vou lá no Instagram dar uma olhada. Então, uma coisa não vai excluir a outra. Agora, o que que eu faria se hoje eu começasse um negócio do zero? Como de fato eu comecei, né, a minha loja. Mas eu acabei vendendo a loja, gente. Isso é uma história que eu tenho que contar pra vocês, que vem junto com essa mudança aqui que eu fiz, ó. Eu me mudei do escritório e eu também vendi a minha loja. Então, depois eu gravo um vídeo falando sobre isso pra vocês. Mas olha só, quando a gente vai começar um negócio do zero, o que que eu faria? A primeira coisa que eu faria era construir uma estrutura digital, uma estrutura online. Por que que eu tô falando isso? Porque muita gente não tem o dinheiro suficiente pra poder manter um negócio físico. Abrir uma loja física não é um negócio assim, ai, good vibes, você precisa ter um dinheiro pra você poder manter essa loja. Porque se calcula em média de sete meses a um ano pra você começar a ter um retorno financeiro, um lucro de verdade com saúde, né, dessa sua loja. Se você abre uma loja sem ter capital de giro, se você abre uma loja sem ter dinheiro pra poder circular esse estoque, pra você não poder, aliás, você não ter dinheiro pra conseguir, por exemplo, fazer uma estratégia de marketing pra poder atrair pessoas pra sua loja, eu sinto muito em dizer, mas você vai quebrar muito rápido. Tanto que existe, né, um estudo sobre isso, que fala que a maioria das pequenas empresas no Brasil quebram com sete meses, né, de sete meses a um ano. Por quê? É de sete meses a um ano que leva pra você começar a receber o seu lucro. Antes disso, se você não conseguir manter o teu negócio, sem estar circulando dinheiro de verdade, você quebra. Então, é muito importante que se você não tem dinheiro, não tem capital de giro, você tá montando a sua loja no susto, é importante que você primeiro comece de baixo. Você primeiro crie uma estrutura online, crie uma estrutura digital, cria lá um perfil no Instagram, aprenda a trabalhar com as redes sociais, vai lá e cria uma loja virtual, se for o caso, ou escolha um marketplace pra trabalhar que mais atenda às suas necessidades. E depois disso, quando o teu faturamento, ele tiver legal, quando você perceber que você consegue bancar uma loja, você vai pro espaço físico sem abrir mão do digital, trabalhando ali e equilibrando os dois. É assim que a gente cresce o negócio. Então, na minha opinião, uma coisa não exclui a outra, muito pelo contrário, uma completa a outra, e em perfeito equilíbrio, seria ali a chave do sucesso, na minha opinião, se é que existe uma chave do sucesso, mas essa é a minha opinião. E eu acredito de verdade que é esse equilíbrio que vai fazer a diferença. E se você não tem dinheiro ainda pra uma loja física, mas esse é o seu sonho, é uma coisa que você quer muito ter, então comece no digital, se você não tem ainda condições, e de acordo você for crescendo, conforme você for crescendo, a sua loja vai expulsar você de casa, o seu negócio te expulsa de casa. Eu tô falando isso porque foi exatamente o que aconteceu, por exemplo, com uma loja que eu tinha que era a Lassívia Sex Shop. Pra quem não sabe, tá? Muito tempo atrás, antes de me formar em marketing e escolher me dedicar à minha profissão e à minha agência, à minha profissão de formação, eu tinha um atacado de produtos de sex shop. Esse atacado que eu tinha, gente, ele começou em casa e começou assim no meu computador, pra falar a verdade, porque eu tinha uma loja online, eu tinha um canal no YouTube e tinha um perfil no Instagram na época, e isso foi uns 4 anos atrás, tá, gente? 4, 5 anos atrás, ou talvez mais, acho que 5 anos atrás, 6, 5 anos atrás, sim, pra ser mais exata. Nessa época, eu trabalhava somente no digital. Chegou uma hora que eu tinha tantos clientes, eu tava enviando pra tantos lugares do Brasil, que o quarto que eu trabalhava, a minha casa, ela já não era mais suficiente pra comportar o meu estoque, pra comportar as caixas e todos os materiais e embalagens que eu precisava pra poder enviar esses produtos pros meus clientes. Então, chegou um momento que o meu próprio negócio online, ele me expulsou de casa, porque ele já não cabia mais na minha casa. Foi quando eu montei um espaço, né, que não trabalhava de portas pra rua, não era aberto, eu fui lá e montei esse espaço pra trabalhar só em casa. Então, aliás, desculpa, pra trabalhar só interno, né, em casa não, interno. Então, eu fui trabalhar de forma interna, esse espaço, ele já tinha mais cômodos, tinha duas salas grandes, cozinha, e ainda tinha uma, dois espaços pra eu colocar estoque. E aí, eu comecei a trabalhar de forma interna, mas em outro lugar, ou seja, em outro estabelecimento, porque eu já não conseguia trabalhar em casa. Meu negócio me expulsou da minha casa, sabe? E eu acho que essa que é a forma mais segura de uma pessoa que não tem dinheiro investir e começar. E aí, depois, quando eu comecei a trabalhar, o meu negócio, ele me falou, olha, você precisa de ajuda. Foi quando eu contratei uma funcionária CLT. Essa funcionária ficou comigo um ano e alguma coisa, um ano e pouco ela ficou comigo, e ela saiu por escolha, por opção, né? Mas isso aí também é uma outra história, porque ela teve neném, e a neném dela nasceu com um probleminha de saúde, ela escolheu, né, se dedicar à criação da filha dela pra só depois retornar ao trabalho. Tanto que eu sou madrinha da filha dela hoje em dia, né, e a gente é amiga, a gente tem uma relação muito boa, mas eu acabei ficando sozinha na minha loja de novo, né, que foi uma das coisas que me levaram, né, a tomar a decisão de vender. Mas o que eu tô tentando falar pra vocês é que o teu negócio, ele vai se comunicar com você. O teu próprio negócio, ele vai falar, olha, nesse quarto aqui já não dá pra você trabalhar, você precisa sair daqui, porque aqui já tá muito cheio, não cabe mais nada. O teu próprio negócio, ele vai se comunicando, olha, tem muita demanda, a logística tá muito, tá muito fervorosa, você vai precisar de um funcionário, você precisa contratar alguém, e aí você contrata alguém. Então, é o teu negócio ali que vai se comunicando e as coisas vão acontecendo no tempo certo, sem que você precise colocar a carroça na frente dos bois, como dizem por aí. E pausa pra dois pontos importantes que eu esqueci de falar nesse vídeo, e por isso eu dei essa pausa aqui na edição pra falar sobre isso. A primeira coisa que você tem que ter em mente é analisar o seu negócio e buscar entender se você precisa sim investir numa loja virtual nesse momento, porque de repente um Instagram muito bem organizado e bem feito já atende a sua demanda, ou de repente uma outra rede social que o seu cliente, ele tá mais presente, já consegue suprir a demanda pra que você consiga trabalhar e atrair potenciais clientes. Não necessariamente você vai precisar de uma loja virtual sempre, depende muito do seu negócio e do que você pretende fazer e da sua consciência como empreendedor. A segunda coisa também que é muito importante que você saiba, ter uma loja virtual não é sinônimo de vender produtos sozinha, a loja não vende sozinha. Pra você conseguir fazer com que a sua loja virtual venda, você precisa ter uma boa estratégia pra divulgar essa loja. Então, o fato de você apenas criar uma loja virtual, montar a loja virtual, colocar os produtos nessa loja, não é garantia de que você vai vender muito. O que vai garantir as suas vendas é a forma que você vai divulgar essa loja, são as estratégias que você vai criar pra poder atrair o potencial cliente pra essa loja, pra que ele possa ver os seus produtos, se interessar no que você oferta. Então, é preciso divulgação. É por isso que muita gente escolhe o Marketplace, porque o Marketplace ele faz, né, propagandas pagas, enfim, tá em diversos diversos meios de comunicação, eles fazem propaganda pra poder atrair clientes, pra poder comprar dentro do Marketplace. Então, funciona mais ou menos assim, o Marketplace é como se fosse um shopping, onde já existem várias lojas lá, ou seja, vários vendedores, e aí, as pessoas que vão passear nesse shopping, comprar em alguma loja, acabam vendo a sua loja lá, os seus produtos lá, e podem fechar negócio com você. Já uma loja virtual sua, própria, é como se fosse uma loja numa rua ou num bairro qualquer que você precisa divulgar pra que a sua loja ela apareça, tá? Então, tem essa diferença e é muito importante que você saiba disso pra que você controle as suas expectativas. Então, vai ter uma loja virtual? Pensa nisso direito, vê se é o momento certo pro teu negócio. Segunda coisa, você vai precisar divulgar, vai precisar ter um plano de marketing pra poder divulgar essa loja e atrair clientes pra ela, porque ela não se divulga sozinha. Mas é claro, essa é só a minha humilde opinião, eu só tô metendo a minha colher aqui na vida de vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, já sabe o protocolo, curte, compartilha, faz a minha audiência subir aqui pra eu ganhar no AdSense. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!